Fala galera, pessoal! Eu sou Flávio Júnior, em meu nome, em nome do Jaércio Barbosa, em nome de todo o canal Felicidade, Rádio Loterias, canal Felicidade no YouTube, enfim, nós queremos muito agradecer a você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado por chegarmos a 50 mil inscritos no YouTube. Que legal, que bacana! Então, passo aqui para te desejar um feliz e santo Natal. Olha, o Natal não é um momento, nenhuma estação, é sim um estado de espírito. Vamos cultivar a paz, vamos ter boa vontade, ter misericórdia e abundância. Isso sim é ter o verdadeiro espírito de Natal. Muita paz, muita luz, que o menino Jesus abençoe você, abençoe a todos nós, a nossa família, a família de nossos amigos, e que a gente possa ter uma vida com muito mais paz, mais tranquilidade, mais amor e mais Jesus dentro do coração. Feliz Natal! São os votos de Flávio Júnior e família, Jaércio Barbosa e família, enfim, são os nossos votos para você e toda a sua família. Valeu? Muita paz e muita luz. Tamo junto, galera!